Vamos estudar, então, o item 4.10, que é o som da letra G, idioma italiano, tá? Preste muita atenção nessa aula, que essa letra aparece muito no idioma italiano, tá? Então, preste muita atenção para pronunciá-la corretamente. Lembre sempre que o Z tem esse som aqui de DZ, Z, Z, né, Z, né, DZ, tem o som também de TS, TZ, 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 né? Então, ele tem esses dois sons, tá? Agora, vamos ver em detalhes, tá? Mais detalhadamente, esse som DZ, Z, tá? O Z inicial tem o som de Z, aqui nós temos escrito aqui ZIO, né, ZIO, ZIO, TZIO, TZIO, né? Mas na Itália Central, o Z inicial soa TS, em muitas palavras, tá? Então, algumas regiões da Itália, as pessoas dizem TZIO, TZIO, tá? E outras regiões dizem ZIO, ZIO, TZIO, tá? Mas, se nós pronunciarmos DZ ou TS, vamos ser entendidos, tá? Agora, essa combinação aqui, final, né? ZARE, ZARE, dá o ZARE, GARGARI, ZARE, GARGARI, ZARE, tá? GARGAREJAR, GARGARI, ZARE, dá o ZARE, tá? ZZE, dá o ZE, BELEZE, 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 beleza? BELEZE, ZE, ZE, dá o DZI, né? RA-GA-DZI, RA-GA-DZI, rapazes? RA-GA-DZI, né? ZZO, dá o ZO, INDIRIZO, 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 endereço. Observe, tente sempre ir pronunciando as palavras devagar no início, para pegar como é que ela é pronunciada e depois, pegando o modo de pronunciar, vai acelerando, né? O máximo possível, né? Porque uma das grandes dificuldades da aprendizagem das línguas é que quando a gente tem contato com o nativo, o nativo fala rápido e a gente está acostumado a falar devagar essas línguas, né? Então, temos que acelerar a fala, tá? Para a gente ter uma boa comunicação com o nativo. Então, INDIRIZO, INDIRIZO. E o ZZU, ZU, ZU, A-TZURI, 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 AZURI. Observe esse detalhe. Quando na palavra correspondente no português, por exemplo, A-TZURI, a palavra correspondente no português, que é azul, né? Se acha Z, então a gente achou o Z aqui, ó. Exceto na terminação ZZ-A, que soa TS. Então, vai dar o ZU, A-TZURI, A-TZURI. Vamos ver agora os casos em que o Z soa TS. quando ele aparecer aqui, ZA, vai dar o ZA, A-TZURI. A-TZURI, A-TZURI. Levanta, A-TZURI. No final, E-Z-Z-A, vai dar o ZA. GEN-TI-LE-ZA. GEN, GEN, aqui, né? GEN-TI-LE-ZA. GEN-TI-LE-ZA. Podemos esquecer o G, né? Estudamos a pronúncia já do G, né? GEN-TI-LE-ZA. GEN-TI-LE-ZA. BONDADE. ZI-TZE. KON-DO-LI-AN-TZE. 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 Esse AN aqui, nós vamos verificar também que nunca a nasalização no italiano Condolianze Condolências Z mais vogal Por exemplo, T vai dar o Tzi Tzi mais vogal Então o Z aqui mais uma vogal vai dar o Tzi mais vogal Tzi mais vogal Grazie 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 Então nós tínhamos o Z mais uma vogal Então na pronúncia vai ser o Tzi mais a vogal Grazie Grazie Depois nós temos o Z que vai dar o Tzo Pran Tzo Pran Tzo Almoço O Z que vai dar o Tzu Tzu Kero Tzu Kero Já aprendemos o som do CK C-H-E Vai dar o Q Tzu Kero Tzu Kero Açúcar Quando na palavra correspondente no português se acha C-Cedilha ou C Tz Tzone 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 Três letras Vai dar um único som Até lá Tzone 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 Obrigado.